Então, deixa lá que ativa o zininho e se será que o diazinho tiver que coloque a pasta no meu pai. Então, gente, bom dia. Desculpa a minha voz que ainda tô dormindo. O Thelme acordou querendo fazer um antrológico com o pai dele. Ele queria colocar gelo no pai dele, mas não dá não, tá cedo. Agora é de manhã, cedo ainda. Ainda tá um pouco frio. A gente vai pôr pasta de dente, né, eu acho. Pode ser. E ele vai colocar... Ai, desculpa, tô com muito sono. Acordei com o Thelme chamando pra fazer trollagem, acredito. Não é, Thelme? Uhum. Vamos ali pegar a pasta. Eu cheguei com o meu nome. Eu cheguei aqui. Ó, você fica aqui, tu fica lá. Tá? Mas, vamos não chegar. O que que é isso? Ah, tu tá olhando o quê? Eu tô sentindo um negócio gelado aqui. E ele foi pro outro lado. Eu falei pra você vir pra cá. O que que é isso? Vocês me ligaram o meu rosto. Tá bom. A gente ia acordar em você. Eu senti um negócio gelado aqui. Mas não era pra ele ter ido pra ir. Aí eu fui chamar ele, aí você acordou. Não foi, não foi. Isso aqui tá molhado por quê? Aí, ó o que ele fez. Olha só a frente. Solta a cortina. Solta. Não era pra fazer na cortina. Era pra vir daqui, filha. E eu tô sentindo um negócio gelado aqui nas minhas costas. Mas eu acordei com a despertadora. Que você ficou... Então ficou chamando. Aí eu falei, ah, mãe, 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 mãe. Aí eu falei, vai dormir. Eu sei, mas isso faz muito tempo. Aí você dormiu, não dormiu? Dormiu. Então, aí eu pensei que era ele de novo. Aí você lá despertou. Eu já ia levantar. Aí a pasta de dente. Não era bem assim, mas deu pra fazer o trolagem. Porque ele tá todo sujo. Não era assim, né, Theo? Era pra vir daqui, de onde eu tava te filmando. E você vinha. Aí ia colocar na cara dele. Mas tu... Tu foi pra lá, não sei pra quê. Tu vai ver só o que eu vou fazer com você. Bixi. Vai ver só. Se prepara. Se prepara. Gente, que sono. De manhã é tenso aí. É assim que foi tarde. Hã? De manhã é pior que a tarde. Por quê? Fazer isso aí. Eu ainda tô dormindo. Pô, eu tô morrendo de sono. Olha aqui. Até foi me chamar. Aí, o que ele faz com ele mesmo? Você já tomou banho? Não. Coloquei camisa pra ele gravar, que você tá aparecendo sem camisa. O que é isso aí? Dá um abraço pra faz de bom dia. Não. Dá um abraço pra faz de bom dia. Não, eu vou estar aqui. Hein, dá um abraço. E você vai me dar do relógio? Não sei. E eu tô pensando aqui, pô, a poliana ficou pedindo água. Será que ela colocou água aqui? Aí eu procurei nada. Aí depois... Falei, não, deve ter chovido e tomando aqui tudinho. Choveu e fofo. Mas aqui em casa é coberto. É o outro bonito, que era pra vir por aqui, era pra vir do banheiro direto pra cá. Ia dar certinho, ia dar na sua cara. Seu rosto, né? Desculpa. E aí ele ia ficar com o rosto todo cheio de pássaro. Mas o bonito foi pro outro lado, que não tem nada a ver. Ó, sujou, sujou. Aquilo que era igual do polvilho. Eu falei pra ele, não é igual ao polvilho. Mas deixa, deu certo, né, filho? Você fez aquela vez em mim. Toca aqui, Theo. Que negócio que eu fiz? Eu toquei o polvilho em mim. E sujou tudo aqui. Theo, toca. Como é que é? Bate. Como é que é? Bate. Bate. Tu vai ver. Tu vai ver quando você acordar amanhã, o que eu vou fazer com você. Vai que é essa mão pra cima, parecendo um zumbi. Ué, porque eu não quero encostar em mim. Olha cá. Olha o que é. Não. Ela, ela é assim. Isso aí não pode. Mas vai fazer. Cássia, tá queimando. Se você fazer comigo, eu vou... É sério que eu vou pintar o seu carro, é sério, né? É? É sério. Aí eu vou pintar os seus brinquedos. Aí eu vou pintar... Eu vou pintar o seu quarto. Aí eu vou pintar o seu quarto. A casa, a casa inteira. Olha aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seu quarto game e vou desmanchar ele todinho. Não. Ah, tá queimando. Não, por causa de pintar carro, não pode. Carro não pode. É, carro não pode. Nem o meu quarto. Então, combinado. Nem carro, nem quarto. Ah, tá queimando. Eu vou tomar um banho. Vai, né? Passou, velho. E eu tô com esse negócio gelado, gelado, gelado. Eu vou te louca mais. Não, filho. Tá gastando a pasta e tu fechou ainda igual a tua casa. Não, esse negócio gelado. Eu tô com esse negócio gelado. É esse... Nesse horário de manhã, né? Aí você pensou que era gelo? É, eu não deixei ele pegar gelo. Ele queria pegar gelo. Eu de manhã me chamava pra pegar gelo. Hotel, essa hora da manhã. Você coloca gelo no seu pai, ele vai ficar bravo a pelar. Eu pensei que era a garrafinha de água da sua mãe, hein? Isso é pasta. Pois é. Olha aqui onde tem pasta aqui. Olha só. Esse tanto, ele gastou um tubo de pasta, né? Eu ia colocar no sovato. Aonde? No sovato. Não, deixa eu ir tomar banho que eu quis ir arrumar pra trabalhar também, né? Valeu, galera. Vai ter volta. Eita, e agora? Tchau, gente. Eu não apareci no vídeo que eu ainda tô dormindo praticamente. O teu tá aqui preocupado, ó, se vai acontecer com ele. Que ele quer aprontar, mas não quer que seja nada com ele, né? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal pra mais trollagens. Dêem dicas de trollagem pra gente fazer com o pai. Que o Theo junta comigo ou junta com o pai dele. Ele é muito espertinho. Ou é pra fazer comigo ou é pra fazer com o pai. Aí ele quer juntar, ó. Ó a cara disso. Ó a cara disso. Vou pensar o que eu vou fazer com você. Mas vem ele me contar alguma trollagem. Eu vou dar uma camada pra ele. Olha, esse trollagem é boa. Vamos que aí, coisa linda. Dá tchau, pessoal. Fala! Hum. Eu vou te dar uma gostante. Olha, eu quero essa trollagem. Aí eu quero. Quando é que vai ser isso? Hã? Quando é que vai ser isso? É isso que vem. É isso que vem, olha. No Papai Noel. Olha. Olha, no Natal ele disse que vai dar um Mustang. Ah, não pode contar, né? Deixa eu sair daqui, velho. Sai daí, vai tomar banho. Então, falou, galera. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E não pode pular na cama, né, bonitinho? Tchau, gente. Eu só posso abraçar. Abraço, vai. Vixe. Vai. Vem. 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 Bate. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. É. Tchau, da... Fui. Certo. Fala, fui com a C. Você não só conversou. Teu, isso aí não é igual polvilho, não. Teu, isso aí não sai. Eu lavei tudo ontem, os lençóis. Agora eu fiquei com raiva. A trollagem. Isso aí não é igual polvilho, Téu. Eu sinto, Téu. Deixa eu arrumar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.